Na verdade, o tema único e exclusivamente tratado na reunião com os líderes, com o presidente Temer e com o ministro Mercadante, foi a questão do decreto do Cadastro Nacional de Especialidades. Há 15 dias nós iniciamos um processo de negociação que os líderes da base da presidenta de Dilma no Congresso nos ajudaram muito, houve uma negociação que envolveu uma comissão de deputados federais, tanto da base como da oposição, das entidades médicas, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde e eu vim trazer para eles o produto final dessa negociação, nós chegamos a um acordo, aprimoramos o texto, resolvemos todos os pontos e acho que conseguimos, eu digo acho porque nesse momento o grupo está reunido lá na Câmara nos deputados olhando os últimos ajustes de redação, mas chegamos no mérito a um consenso, até porque o governo federal sempre teve um objetivo muito claro que era que há um cadastro de especialistas que pudesse favorecer o processo de planejamento, ou seja, identificar quem são, aonde se formaram, aonde estão os especialistas para que a gente possa planejar o futuro das especialidades médicas no Brasil, sem mudar em nada o processo de titulação que continua sendo responsabilidade da Comissão Nacional de Residência Médica do MEC, da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina. Então nós finalizamos essa negociação com os líderes, está caminhando super bem e acho que a gente deve ter em breve o desfecho final dessa polêmica que estabeleceu em torno do decreto com o aprimoramento do texto. Tá bom? Mas eles concordaram em apoiar e votar, agilizar essa votação? Não, não tem votação. Na verdade, com a decisão do governo de aprimorar o decreto com a participação das entidades médicas, fica sem efeito o projeto de decreto que suspenderia o decreto da presidenta Dilma, porque o projeto de lei que suspenderia o decreto da presidenta Dilma, porque ele se torna sem efeito à medida em que nós concordamos que poderíamos e aceitamos aprimorar o texto. É mais um gesto da disposição do governo federal, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação em desenvolverem um diálogo para o aperfeiçoamento do conjunto de medidas que o Mais Médicos tem, particularmente no que diz respeito à formação, especialização, residência, é muito importante esse envolvimento, escutar todos os setores e aprimorar. E é isso que nós fizemos, estamos muito felizes, estamos caminhando para um desfecho positivo. Mas mudou alguma coisa além daquilo? Não, no mérito não, não mudou absolutamente nada. O que fica é mais claro, algumas questões que foram lidas pelas entidades médicas, como questões que tinham um segundo objetivo, foram clareadas, foram escritas de uma outra maneira, foram suprimidas, de tal maneira que aquilo que a gente queria, que era construir um cadastro de especialidades para permitir o planejamento, para poder identificar onde atuam, onde se formaram, onde estão os especialistas e nos ajudar a melhorar o sistema de saúde e garantir mais atendimento para a população, nós conseguimos e também sem deixar nenhuma brecha para as segundas intenções. Na verdade, portanto, todos os históricos de enfrentamento que nós tivemos, ainda não existe um clima de confiança estabelecido entre as partes. Acho que se o clima de confiança estivesse estabelecido, sequer teria necessidade de alterar o decreto. Mas para demonstrar boa vontade e o desejo de construir um único entendimento, que de fato seja aquilo que é a intenção no decreto, nós trabalhamos juntos, o MEC, o Ministério da Saúde, as entidades médicas, os próprios parlamentares e chegamos a um texto de consenso que agora está sendo refinado na sua última versão, já depois de ter passado pela análise jurídica. Então, tem mais alguns ajustezinhos pequenos para fazer, mas com isso a gente encerra esse episódio com um avanço importante. Nós teremos, no prazo determinado pela legislação, um Cadastro Nacional de Especialidades Médicas que vai ajudar muito, não só ao Ministério da Saúde e da Educação, mas aos governos estaduais, os governos municipais e as próprias entidades médicas a ter uma informação mais qualificada para todo o trabalho de planejamento que a saúde precisa. Isso é um pré-requisito para o Mais Especialidades? Ele não é porque é um pré-requisito. Primeiro, ele está previsto na lei federal aprovada em outubro de 2013 que criou o Mais Médicos. Então, é uma determinação legal. Mas, sem dúvida nenhuma, ele é fundamental para a gente poder planejar o Mais Especialidades. Eu vou dar o exemplo da oftalmologia. Quando a gente pega os dados da Comissão Nacional de Residência Médica, nós temos cerca de 3.700 oftalmologistas atuando no Brasil. Quando nós pegamos os dados do Conselho Federal de Medicina, vai a quase 10 mil. O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, que tanto o setor público e privado são obrigados a preencher, chega a 11 mil e poucos. E o Colégio Brasileiro de Oftalmologia, que reúne os especialistas da área de oftalmologia, vai a quase 18 mil. É impossível planejar qualquer sistema de saúde, tanto na área pública ou na área privada. É impossível ver em que área nós vamos aumentar a residência médica, onde nós podemos contar com especialistas, se nós não tivermos uma informação mais precisa de quem são, aonde se formaram e aonde estão atuando os especialistas brasileiros. E é isso que nós vamos passar a ter agora. São mais de 50 especialidades médicas, são cerca de 400 mil médicos, portanto é uma informação estratégica para planejar o futuro da saúde no Brasil, que vai ser aproveitada por todo mundo. Ele é um cadastro. E agora um cadastro que tem cujo decreto, cuja regra para a sua construção, está bem harmonizada, atende todas as áreas e não traz para a gente nenhuma dúvida de que o cadastro vai querer entrar em áreas que não é da sua competência. Cadastro é só um cadastro, é uma base de dados extremamente importante e que vai ajudar muito o planejamento de mais especialidades, mas vai ajudar o ensino, o MEC e o Ministério da Saúde, por exemplo, para a gente planejar a abertura de mais vagas de residência médica. Por exemplo, precisa de mais pediatras? Em que lugares nós estamos de mais pediatras? Precisa de anestesista? Precisa de cirurgião vascular? Se nós não temos essa informação, nós ficamos muito na dependência só do que demandam os serviços de residência médica. e nunca conseguimos colocar quais são as reais necessidades da população. Então é uma ferramenta muito importante, simples, viver uma polêmica desnecessária, mas de qualquer maneira está superada e nós sairemos mais fortalecidos e com instrumento adequado para o processo de planejamento em saúde. Ministro, rapidinho, sobre a vacinação da poli, algumas unidades da federação não conseguiram alcançar a meta, inclusive o Distrito Federal. O Ministério planeja ampliar essa campanha? Não, nós vamos manter a campanha até o dia 31 de agosto. Eram duas semanas de campanha, né? Então nós ainda estamos aí no prazo para que os pais, os responsáveis, possam levar suas crianças nas unidades básicas de saúde. Nós já tivemos o sábado, né? O dia D da vacinação. Agora são os postos, centros de saúde, unidades de saúde da família, que estão disponíveis até o dia 31 para fazer a campanha contra a poliomielite, que não será prorrogada. É importante dizer isso, né? Além da poliomielite, da vacina contra a paralisa infantil, os pais também, levando a carteirinha, podem atualizar, ver se tem alguma vacina que se encontra em atraso. Mas eu quero deixar claro que depois do dia 31, as unidades continuam vacinando com regularidade. Vacinação é uma atividade que a gente faz durante todo o ano, né? E as campanhas servem exatamente para que a gente possa intensificar. Muitos estados, a maior parte dos municípios, estão muito próximos de atingir a meta estabelecida. Acho que nós teremos a meta alcançada em praticamente todo o Brasil. E fica aqui o reforço novamente para que pais responsáveis, as escolas, as creches, possam nos ajudar mobilizando os responsáveis para que levem as crianças de seis meses a quatro anos ao posto de saúde mais próximo da sua casa, aqueles que ainda não foram fazer a campanha à vacinação contra a paralisa infantil e reforçar as vacinas contra outras vacinas que estiverem em atraso.